Com a palavra o vereador Edilói Friço. Meu caro presidente, senhores e senhores vereadores, meu bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais, a plenária que hoje está movimentada. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os colegas vereadores Tibiri Sá, Tatiana e o Rafael pela disposição de sábado estarem lá no Cristóvão de Mendonça, não pude estar lá presente, sou um dos egressos do Cristóvão de Mendonça, no meu tempo chamava científico no Cristóvão de Mendonça, à noite, e tenho muito carinho por aquela escola e desde muito defendo que ela deva futuramente se transformar na unidade da Universidade Estadual do Rio do Rio Grande do Sul. É uma luta que já viemos há algum tempo encaminhando. Então, nesse sentido, estando em Porto Alegre, conversei com o secretário José Stedley e ele me colocava que houve, de fato, um decreto de parte do governador Leite, no sentido de glosar todos os recursos que estavam previstos para serem aplicados até, mais adiante, tentar retomar. E conversando também com o deputado Burigo e com o deputado Elton Weber, me informou que, lamentavelmente, me parece que os recursos do BID, vereador Rafael, os 30 milhões, esses dançaram, acho que não tem volta. Se houver recursos para a reforma do Cristóvão, vai ter que ser através dos recursos do Caixa do Estado. Eu sei que o vereador Meneguzzi já está buscando uma audiência com o secretário Stedley, com o secretário de Educação, em nome da bancada do PSB, para nós tratarmos desse assunto. Eu quero dizer que fiquei... Uma parte, vereador Frizo. Fiquei também, já lhe concedo, vereadora Paula, fiquei muito sensibilizado com a preocupação de algumas pessoas com o meu salário. Que bom, muito obrigado, agradeço. Fico muito preocupado. Embora tenha um errinho de português ali, um errinho de português simples, mas estão muito preocupados com o meu salário. Quero dizer, quero dizer aos colegas vereadores de que, no dia 31 de dezembro, encaminhei meu pedido de demissão. Demissão do cargo que ocupava no governo do Estado, por conta de que o PSB de Caxias do Sul se posicionou contrariamente a participar do atual governo. Essa é a nossa posição do PSB de Caxias do Sul. Então, nesse sentido, não posso estar apoiando um governo que fala amplamente já em extinguir a EGR, por exemplo, que foi fruto de uma luta desenvolvida especialmente por essa casa aqui, na luta contra os pedágios. A EGR, a empresa gaúcha de rodovias, é uma conquista do movimento, de luta contra os polos de pedágio e liderado por essa Câmara, com a participação de 100% dos vereadores. Então, não posso participar de um governo que tem como propostas. E, lamentavelmente, meu partido ainda está lá. E, se quisesse, se quisesse, teria permanecido no cargo que estava, no cargo que estava, ganhando o valor esse aí. Mas estou muito satisfeito com o que eu ganho aqui na Câmara de Caxias do Sul e não estou passando fome. Não tenho preocupação nenhuma com relação a isso. Mas agradeço, sensibilizado, a preocupação da plenária. Pois não, vereadora Paula? Vereador Frisco, só para lhe dizer que, em relação a essa questão do Cristóvão, a gente vem conversando com o secretário de educação. É tanta segurança que eu falo. E, no dia 18, já está prevista a vinda dele a Caxias. Inclusive, temos marcado uma visita no Colégio Cristóvão. Já esteve a diretora lá do Cristóvão conversando com ele. Ontem conversou comigo. E a visita está prevista, então, para o dia 18, na parte da manhã. Inclusive, acompanhados, eu já conversei com a doutora Simone, do Ministério Público, acompanhados pelo Ministério Público, com a ideia de encontrar uma solução para o fato. Obrigada. Obrigado, vereadora. Lhe agradeço pela sua preocupação. O projeto de recuperação do Cristóvão já se encontrava na Secretaria de Obras e agora, lamentavelmente, depende de liberação de recursos da Secretaria de Educação para voltar para a Secretaria de Obras. Então, nesse sentido, lhe cumprimento, vereadora, pela sua iniciativa. E, ah, estou bonitinho lá no... Uma declaração de líder ao MDB, senhor presidente. Apenas um pequeno comentário com relação ao pedido de impeachment que vai ser lido aí logo em seguida. Nós já foram encaminhados à casa, nesses dois últimos anos, cinco pedidos de impedimento. Dos cinco pedidos de impedimento, vereador Felipe, sem dúvida nenhuma, este último, através da análise que fizemos, dos 11 itens ali colocados, em 11 pontos, sem dúvida nenhuma, foi o melhor formulado. É o que tem mais embasamento técnico, jurídico, é o que traz maiores, melhores argumentos, é o que junta mais provas, do ponto de vista dos argumentos que levanta. E no material que encaminhei a todos os colegas, a partir do pedido de adiamento que solicitei, estão aí uma análise dos 11 itens, né? Aonde o pessoal que me assessorou junto comigo, fizemos uma análise da, até um pouco, o vereador, o ex-vereador Edson da Rosa, em cima da experiência que adquirimos, especialmente como participantes da comissão que analisou o pedido anterior. Obrigatoriamente, vereador Fiusa, nós temos que fazer um comentário sobre a legislação que trata do pedido de impedimento, é o decreto 201. O decreto 201 faz com que aconteça o que acontece agora. O pedido entrou, ele tem que ser lido e votado. Os vereadores não têm tempo sequer de ler, de analisar, por isso que fiz o pedido de adiamento, para que os vereadores tivessem a oportunidade de ler, pelo menos ler, e essa é a nossa obrigação, ler o que está sendo argumentado aí, até em respeito à cidadania, seja quem for que encaminhe um pedido de impedimento, porque se está no seu direito democrático de encaminhar essa casa. Então, nesse sentido, o decreto 201 é muito falho, né? Porque ele não propicia sequer a discussão. E nós estamos discutindo aqui apenas a admissibilidade do pedido. Nós não estamos, tanto que na vez anterior votamos a favor da admissibilidade, e eu não entendo por que que estou apanhando, fui relator do processo que aconselhou o arquivamento, fui o relator do processo que aconselhou o arquivamento do outro pedido de impeachment, né? Então, tem muita gente vendo demônios por aí, gente não dormindo de noite, né? Por conta desses pedidos que entram na casa. E eu reafirmo, esses pedidos não nasceram na casa, não são de autoria dos atuais vereadores. Esses pedidos nasceram principalmente do ventre do próprio governo, do ventre gerado lá no próprio governo. O gestor é que gerou os pedidos de impeachment contra si mesmo. E aí nos acusam de que nós não deixamos o governo trabalhar. Mas como não deixamos o governo trabalhar? Todas as projetos encaminhados à casa, recordo o vereador Felipe, de apenas um que rejeitamos, da farmácia do IPAM. E rejeitamos corretamente. Ah, e do Fio Esporte também. São dois projetos em dois anos. De todas as mensagens que foram encaminhadas à casa. Então, no conteúdo do documento em que encaminhei aos colegas vereadores, essa análise técnico-jurídica que foi aqui apresentada, eu entendo que dois itens dois itens têm possibilidades de o prefeito efetivamente ter incorrido em crime de responsabilidade e infração político-administrativa. Isso depende de uma análise, de uma comissão. Então, nesse sentido, é que o meu voto é único, exclusivamente, pela admissibilidade. Não estou dizendo que, eventualmente, lá adiante, daqui a 90 dias, meu voto seria pela cassação. Outro problema que temos com relação a uma eventual cassação, além do fato de que logo ali vai ter uma eleição. O ano que vem está logo ali. De fato, o ano que vem está logo ali, tem eleição para medir o contentamento ou não da população com relação ao atual governo. Mas o problema principal, meu caro presidente, vereador Cassina, é que a nossa lei orgânica, ela é falha do ponto de vista da questão de uma eventual substituição. Então, nesse sentido, inclusive, seria interessante que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final pudesse se debruçar do ponto de vista de estabelecer princípios, né, com relação a uma eventual cassação, que não precisa ser do atual prefeito, pode ser de um próximo, e assim por diante, mas que a legislação fique clara sobre a forma de substituição do prefeito, principalmente num caso agora, aonde o vice renunciou, né, o vice renunciou. Então, gostaria que os colegas olhassem com muita atenção, eu diria que, principalmente, o senhor presidente, e uma futura indenização, que vai acontecer, e já se fala em mais de 60 milhões, em razão do congelamento da tarifa, lá atrás, onde o município perdeu judicialmente a ação, e se obrigou a reajustar a tarifa, e a indenização prossegue, a indenização que o município vai ter que pagar para a concessionária prossegue, esse é um item que deveria ser olhado com melhores olhos. E também, com relação à questão da terceirização da saúde, porque a Constituição brasileira é muito clara de que os serviços só podem ser complementares quando prestados pela iniciativa privada e não terceirizados. E o prefeito, na minha ótica, está incorrendo em uma infração política-administrativa com possibilidade de crime de responsabilidade. Então, nesse sentido, senhor presidente, faço? Essas observações agradecendo a oportunidade mais uma vez de me manifestar nesse plenário. Muito obrigado.